Paró, as plantas e as ervas são muito utilizadas para a saúde, beleza, bem-estar. É verdade, Tati. Tanto na sabedoria popular como na indústria farmacêutica, atualmente, está sendo cada vez mais utilizado até para cosméticos. E hoje a gente vai ver as diversas plantas aqui que a gente trouxe, suas formas de utilização. Cada uma das plantas vai ser utilizada num formato, conforme o objetivo no tratamento. Já que a gente trouxe diversos tipos de plantas, vamos falar um pouquinho das propriedades de cada uma. Bom, o hibiscus que a gente utiliza muito para aqueles sintomas femininos da TPM, as mulheres adoram utilizar ele para emagrecer. Deve ser consumido em formato de chá mesmo, duas vezes por dia, de manhã e de tarde. É importante manter um horário fixo para você tomar o chá, porque daí o teu corpo assimila como um tratamento. Então a gente tem que educar o organismo para receber o tratamento, né? Não é tomar qualquer hora, faz diferença. Não, faz muita diferença, porque é como se fosse a alopatia mesmo. Horário fixo, todo dia, depois de um tempo que o teu corpo vai entender que é um tratamento. Senão se você toma um chá esporádico, não vai ter um efeito terapêutico. Então agora a gente vai falar da Lecrim, que ele é um símbolo até da fertilidade feminina, né? E ele é utilizado muito como estimulante, ele ativa a circulação. Ele é bom para fazer escalda-pés, assim, revitalizar a circulação do corpo de um modo geral. As plantas frescas, elas são utilizadas mais imediatamente, aquela coisa da cultura popular mesmo. Você retira da sua horta a sua planta e você prepara uma maceração, que seria um chá frio. Utilizando o pilão, né? Com água, temperatura ambiente, você vai macerar a erva para extrair o princípio ativo. E as plantas secas, Carol, qual a melhor forma de utilizá-las? Bom, a gente pode preparar o chá de dois formatos, tanto pela infusão como pela decocção. A gente vai usar a infusão quando a gente quiser fazer com folhas e flores que são mais delicadas. Então nunca passar a água da temperatura de 90 graus, porque a substância é muito sensível. E a decocção, daí a gente vai ferver mesmo, porque eles são mais resistentes. Só os princípios ativos estão em um formato mais firme e daí eles precisam ferver por uns 15 e 20 minutos. E no caso da planta em pó, como que a gente utiliza, Carol? Bom, a planta em pó, ela é ou a folha ou a casca triturada. Você só vai utilizar ela para não sentir o gosto mesmo do chá. Bom, a castanha da Índia, todo mundo já conhece o seu uso na ativação da circulação e na prevenção de varízes. Varízes é um assunto que interessa a mulherada, né? A castanha da Índia, qual a melhor forma da gente utilizar? Tá em pó? Bom, a castanha da Índia, ela tem uma melhor utilização em cápsula, porque você vai fazer um tratamento longo. Tanto preventivo, como quando você já tem as varízes. As cápsulas vão ser utilizadas em tratamentos a longo prazo. Por quê? Você não vai lembrar de fazer o chá todo dia por seis meses. A sintela asiática, ela é muito utilizada na indústria cosmética, pelos seus princípios ativos que atuam na gordura localizada e na ativação da circulação dos membros inferiores. Mas a dosagem deve ser a recomendada pelo seu terapeuta. E a sintela asiática tem um tempo de uso. Então, depois de três meses, o corpo já não absorve tão bem as propriedades terapêuticas dela. As tinturas, elas vão ser utilizadas em tratamentos mais emergenciais, que você precisa de uma dose mais concentrada, assim. Porque o chá, você vai ter uma dosagem bem mínima mesmo, do princípio ativo. Carol, adorei conhecer todas essas propriedades. Mas não mais dicas de como utilizar na prática? Bom, então a gente vai começar com o escaldapé de alecrim. Então a gente vai começar macerando o alecrim na água fria, até extrair bem o princípio ativo. A gente vai sentir o aroma mais forte na água e adicionar o sal grosso, que vai ajudar a aliviar esses pés e pernas cansados. Outra dica legal, Tati, é a compressa para olheiras com a camomila, que ela vai desinchar essa região dos olhos e vai clarear, né? Porque tem um aspecto mais escurecido e tem o aspecto do inchaço mesmo. Então ela vai atuar nas duas coisas. Então a gente vai fazer um chá de camomila numa quantidade bem concentrada, que o chá fique bem amarelo mesmo, que a gente vai estar utilizando via dérmica. Então você não vai estar ingerindo. Então ele tem que estar mais concentrado, para a sua pele poder absorver um pouco do princípio ativo. Bom, então a gente vai fazer uma infusão com essa camomila. Não deixa ferver a água. Espera esfriar. E daí você pode fazer uma compressa com algodão nos olhos por 10 minutos. Bom, você pode fazer essa compressa todos os dias, no final do dia, que vai clarear a região dos olhos.